show meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo qualidade aqui no canal da rbc no youtube meus amigos você estava perguntando quantos quilos de ração essa daqui vai comer rb agora e assim meus amigos ela está numa ração de gestação certo já passou de um mês de amor olha só o padrão o aparelho mamário que está ficando dessa matriz pouco mais de um mês de camojo aí ó top viu então você que tá começando agora na sua inocultura é não sabia dessa dica de manejo vou falar agora meus amigos para vocês aqui ó tá um quilo e meio de manhã e um quilo e meia tarde eu adotei esse canecozinho aqui ó né cozinha de água sanitária depois terminar vocês corta ali dá faz o peso bem ideal lá é meus amigos a ração é feita da seguinte maneira a gente faz geralmente seis horas da manhã e seis horas da tarde o intervalo de 12 horas é se você colocar três quatro cinco seis quilos de ração vão comer mas vai engordar então a gente feita pelo médico veterinário que tá sempre nos orientando é um quilo e meio de manhã e um quilo e meia tarde quando ela tiver os bebezinhos dela né quando ela parir né aí vai comer de acordo com os leitões já gravei outros vídeos mas vocês ficam perguntando fazer um vídeo mais informativo esse aqui ração da matriz em gestação é um quilo e meio de manhã é um quilo e meio da tarde a ração da matriz em lactação você vai dar de acordo com os leitões de que forma rb é feito isso cada leitão corresponde 500 gramas de rações por exemplo se ela parir 10 você vai servir cinco quilos de ração mais a ração dela e qual é a quantidade da ração dela rb bom é assim meus amigos cada um tem um manejo eu já vi várias pessoas falando grande renomada e fala assim a eu gosto de servir dois quilos e meio para matriz beleza então se um exemplo se ela tá a parte de 10 leitões se a pessoa lá você no caso vai dar dois quilos e meio então você vai fazer dois quilos e meio mais os cinco leitões totalizando no é sete quilos e meio uma ração de lactação certo fiquei mais essa dica de manejo para você fazer olha aqui o garotão fez a cobertura dela pietran peó viu qualidade meus amigos aqui é comprovada já viu e já tem filho dele aí disponível para venda tem outros ali que vai estar disponível no final de janeiro então só gratidão a Deus então meus amigos nesse vídeo aqui ficou aí a sobre a ração da matriz em digestação também lactação né fiquei mais essa dica de manejo o canequinho lá para facilitar a vida de vocês certo um abraço Deus abençoe a todos dizer tudo em dor que você desejar saúde paz felicidade é show